Esse aqui é o exato local de onde houve o desprendimento da rocha A gente consegue observar aqui no momento Que existe apetrechos ainda de embarcações Estamos chegando aqui no local do incidente Quatro embarcações sofreram impacto no momento do desprendimento da rocha Duas embarcações sofreram impacto direto A imitação do incidente Pós de demarcação realizada pela marinha Essa aqui seria a nossa zona quente do incidente A imitação do incidente